Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Akin, galera, bem-vindos de volta a nossa campeã de Europa Universalis 4, jogando com as turas, mais que um prazer ter vocês comigo. Galera, estou ao vivo aqui na plataforma roxa, tá? Exclusivamente, não vai ser sempre que essa série vai ser gravada ao vivo. Contudo, se você não me segue na plataforma roxa, o link tá aqui na descrição, as lives acontecem nas sextas e sábados, a partir das 19h, e provavelmente nesse ano eu vou estender esses dias de live, tá bom, galera? A gente estive discutindo isso um pouquinho com a minha esposa, discutindo as possibilidades, provavelmente vai acontecer, tá? Seja bem-vindo de volta, Miraboles. Galera, nós estamos aqui no meio da guerra contra Aragão e Portugal, Portugal finalmente aceita os meus pedidos aqui, que compreende em basicamente pegar todo o Brasil de volta, tá? Então todo o Brasil aqui vai se tornar meu, o que vai ser bem bom, vai aumentar bastante a quantidade de grana que eu vou fazer nesse lugar aqui. Mas principalmente vai diminuir o poderio militar de Portugal, tá bom, galera? Então é um dos motivos que eu tô pegando isso aqui. E fora que isso costuma custar pouca expansão agressiva contra outras nações, tá? Então tem isso também que tá contribuindo aqui pra mim. Então eu vou mandar esse tratado de paz aqui. Inclusive eu posso pegar mais dinheiro? Não sei se eu posso pegar mais dinheiro. Não. Máximo 44, 4, então tá ótimo. Perfeito, ok? Basicamente o que eu pedi aqui deles então foi... Ah... Isso aqui não foi muito esperto da minha parte. Os caras ficaram presos ali. Pra gente dar um jeito neles. Deixa eu... Agora eu quero pegar alguns exércitos aqui e trazer pra cá, galera, porque eu preciso fazer siege nessa região aqui, tá vendo? Provavelmente, inclusive, o exército Aragones tá ali. Tá, perfeito, cara. Você entra aqui, vocês venham pra cá. Vocês vão pra cá. Cara, sério que deu certinho. Deixa eu esperar o tique. Não entre ainda pra eu não gastar menos power. O que é isso? Moral of Naves? Whatever. Mais uma colônia ficou pronta. Aparentemente alguém foi embora. E apareceu o cara do Moral of Naves. Se ele fosse mais barato, né? Rolava, mas não é. Tá bom, por enquanto a gente pega ele. Tô usando 4 do Katz aqui ainda, tá de boa. Ah... Ah, faltou você. Perfeito. E vocês venham pra cá. A gente vai andar com todo mundo pra cá, tá, galera? É uma pena. Eu vou gastar um pouquinho de manpower aqui por causa da descida até aqui. Vai gastar mais de um mês. Então você toma bastante atrito nessa brincadeira. Não, sério que você vai vir? Filho da mãe. Cheguei primeiro. Não, não veio. Ok. Ok. Calma. Não quero gastar todos os meus sailors nessa brincadeira aqui também. Ah... Basement power em Cantabria também é fácil. Esse aqui é um pouco mais difícil. Central. Como que escreve isso? O que? Central Lianos área. Não tenho a mínima ideia de onde é isso. Pior que o bônus é bom, mas não tenho a mínima ideia de onde é isso. Vamos pegar a Ben Stacks em Cantabria. Tá? Eu vou ficar aqui nos oceanos. Deixa eu tirar... Deixa eu tirar a grande parte desses caras aqui. Pra eu fazer meus sailors durarem mais. Deixa eu até olhar aqui. 40 sailors ainda, não. 40 sailors ainda é muito. Vou tirar metade desses caras aqui também e trazer pra cá. E agora? Quantos sailors? 30 sailors. Ok. Melhorou. Eu simplesmente preciso bloquear essa... What? Não tá sendo bloqueado? Ah, o bloqueio acontece ali embaixo, né? Ok. Então, deixa eu colocar esses caras aqui embaixo. Fabio, você queira? Tá bom. Aumenta a tarifa aí. Pronto. Agora o bloqueio tá acontecendo. O bloqueio é acontecendo. Tá. Não tem mais nenhum cara de seed. Meus caras de seed morreram. Yay! Vou deixar essa seed aqui acontecer. Eu preciso de pelo menos uma província nessa região aqui, tá ligado? E provavelmente eu vou pegar exatamente essa província de Forte, né? Ok. Uma das coisas que eu acabei esquecendo foi o seguinte. Eu preciso começar a justificar a guerra. Isso é um spy network em você. Bem importante. E eventualmente eu tenho que vir pegar esse cara aqui. Hello there. Tá bom. Paz de Bolonha. Aparentemente meus vassalos destruíram o Bolonha. Bolonha aí, amigão. Na grana. Poderia te vassalizar, né? Força Relígio é interessante. Força Relígio. Pronto. Mais um católico no meio do mundo. Cara, eu tô gastando sailors. Eu não gosto dessa ideia. Oh! Oh, oh, oh. Que coisa ruim. O cara era espetacular. Ele era um 666. Mas tá bom. Tá bom mais ou menos, né? Porque agora eu preciso de pontos... Exatamente pontos militares. Não, não exatamente. Tá bom. Sucesso de aqui e finalmente fui embora. E uma grana ali. E agora é hora de fazer paz com esse cara. Tá. Meu wargo era esse lugar, certo? Não. Meu wargo era Zaragoça mesmo. Era exatamente Zaragoça. Será que eu consigo pegar essa ilha aqui? Eu não preciso dela exatamente. Acho que só isso aqui tá bom. Túnez, Aragão, Portugal, Provence e Mzabe. Perdez. Da grana. War Reparations. Desista dos seus clãs em mim, por favor. Em Valência, principalmente. E só. Tá bom. Isso que vai me dar... Eu vou gastar 32 pontos diplomáticos. Principalmente que eu tô pegando essa província aqui, né? Alguma expansão agressiva. Eu vou gastar 128 pontos instantâneos pra fazer core em tudo. Pra mim, está mais do que eu quero essa guerra aqui, galera. Guerra muito interessante pra gente. Ok. Eu não vou liberar ninguém, por enquanto. É isso. Thank you very much. Perfeito. Ok. Esse lugar aqui, imediatamente, eu vou... Cara, nem precisa, né? Um rest aqui que tá bem controlado, na verdade. What the fuck, Lansing? What the fuck? Pior que agora eu nem posso brincar. Se ele ficar um pouquinho assim... O cara já vai tentar garantir, né? Tá, plaquei direitos. Não vou dar sorte. É um azar aqui, não. Oh, crap. Zaragoza deveria ser meu. Não desse cara. Mandei pra ele sem querer. Tudo bem que, eventualmente, eu iria entregar pra ele. Mas não era agora. Posso clicar aqui? Posso? Então, me dê essa terra aí, por favor. Thank you. Deixa eu olhar aqui o Liber Desire de todo mundo. Tá tranquilo. Valência. Diver Trade em você tá ativo? Não está. Mas tudo bem se eu fazer grana aqui, né? Já tinha dito que tudo bem ele fazer grana, né? Tá ok. De boa. Vem pra cá. Os caras todos vêm pra cá, por favor. Ok. Espera o Tic. O cara não é um rival válido mais, ok? Pegar esses caras todos aqui. E trazer vocês... Espera. França tá mandando um Royal Marriage. Descobriu que ser meu aliado é uma boa coisa. Trazer vocês pra cá. Colocar esses caras ali. Vou tirar aquele canhão ali de onde ele tá preso. França, eu quero o Royal Marriage com você sim. Nasceu um cara 3, 5. Uau. 3, 4, 5. É o... O meu herdeiro... O meu herdeiro não. Minha rainha. Bem interessante. O Valoy. Meu herdeiro é um Castilla. Poderia virar Defender of the Faint. Poderia. Poderia virar. Vou virar? Acho que ainda não. Mas poderia. O que? Isso aqui tá errado, né? Que bug? Porque esse cara tava conseguindo fazer tanta grana assim. Não fazia sentido nenhum. Tá, eu ainda não posso dar Enforcer Religion em você, eu acho. Ainda não posso. Ah! Whatever. Eu também não tenho necessidade de dar Enforcer Religion em você. O Exército de Valência ficou preso lá. Obrigado, Valência. Por segurar isso aí pra mim. É nóis. Tamo junto. Deixa eu desativar esses forts. Deu outro forte? Não tinha outro por aqui? Ah, aqui. Ok. Vamos ver meus tratados de paz. Vamos ver por aqui que é mais fácil. What? Não, whatever. Tratado de paz com a Tunísia vai expirar em 48. Com o Air em 48. Todo mundo é em 48. Tá bom. Agora é o timing, de fato, pra declarar guerra nos nativos, tá galera? Então, nós vamos fazer isso. Você pode vir pra cá. Nós vamos fazer isso. Vocês vão pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Preciso buscar esses exércitos aqui. Turututu. Eu preciso. Você, por favor, coloca. What? Eu tenho dois? Não faz sentido, né? Ter dois. Por que eu rolei dois? Não precisa de dois. Tchau pra você. Hello there. Obrigado pelo follow, senhor Gerasas. Tamo junto, meu querido. Continua explorando aí, por favor. Thank you. Thank you. Os caras, inclusive, poder colocar de muito bom. Eu acho. Acho que o muito bom é uma boa. Mas eu gasto menos sailors. Ah, melhor não assim, né? Entra ali dentro e já tá bom. Prova maior de Galícia pode ser também. Na verdade, você pode ser aqui. E agora deixa eu buscar pelo menos mais alguns exércitos aqui. Eu tenho seis canhões aqui. Não necessariamente eu preciso de seis. Vocês podem voltar pra cá. Vão pra cá. Continuar treinando esses caras aqui pra subir meu arm personalize. Eu repaguei meus empréstimos? Ainda não. Ok, agora eu paguei. Vou colocar um líder aqui. Por favor, treina. Sucesso militar de Provence pra passar. Na verdade, Provence eu não gosto muito deles. Não deveria ter deixado passar, não. Ok. Vou trazer esses caras pra cá primeiro. Cinco de agressiveness em algum lugar. Galera, eu preciso colonizar. Esqueci que eu estou colonizando. Inclusive, eu esqueci completamente. Interessante poder declarar guerra em Mali, eu acho. Talvez fosse interessante declarar guerra nesses caras aqui. Aqui tem uma importância de comércio, né? Esse lugar da Patagônia aqui seria interessante. Ah, eu não sei. Tá bom. Uia! Senhor Pá Ferreira, agora tem exército. Boa. Ah, deixa eu pegar essa tec aqui de uma vez por todas. Deixa eu trocar meus exércitos. Pode ser você. Pronto. Legal. Eu deveria ter... Whatever. Já foi. Eu tenho... Eu tenho um marcador livre. Eu tenho a mínima ideia onde nós vamos colocar, galera. Mínima ideia. Vamos dar uma repassada aqui, que eu confesso que eu não me lembro mais. Esse lugar aqui dá pra pegar uma... Algum dinheiro. Aqui eu já estou, né? Pegando dinheiro. Aqui eu basicamente não tenho dinheiro. Nem aqui, nem aqui. Aqui eu já estou pegando dinheiro. Aqui talvez 68 katos. Poderia ser. Oh, crap. Eu não tenho... Não tenho trade range pra ali. Não faz sentido. Opa, aqui é um bom lugar. Ok. Pronto. Vamos coletar ali. O que é isso? O nobre da família Castila vai aparecer não. Das dois de influência papal. Não tem dois de influência papal. Posso investir mais pontos? Eu acho que a resposta é sim. Eu quero investir mais pontos. Tá. Deixa eu colocar esses caras de novo aqui. 20k de exército. Eu acho que é mais do que o suficiente pra gente... Exatamente mais do que o suficiente, né? Mas... Mas tá bom. Ok. Depois aqui. Depois aqui. E depois aqui, vai. Só vai. Entrega esses caras aí logo. Vou ficar fazendo babysitting nisso aí, não. Isso aqui pode voltar. Eu posso construir alguns claims em você. Deixa eu fazer isso. Thank you very much. Braum merge de valência pode ser. Ok. Só controlando, né, galera? Jogando bem tal aqui nesse momento. Não estou expandindo loucamente, não. Tá bem sossegado com a expansão. Talvez, inclusive, já seja a hora de começar a integrar você. Vamos fazer isso. Vamos trabalhar nisso aqui, galera. Integrar esse cara. Você ainda tem vários claims aqui pra eu pegar. E talvez eu poderia começar a pensar em integrar a Galícia também. A Galícia, aliás. Perdão. 427 pontos pra integrar você. Você seria 497. Sério que é? Que é tão próximo assim? Tá bom? O superiority contra o Mali. A gente tá colonizando lá do lado. Fé Anglicana em algum lugar. Boa, Fábio. É isso. É disso que nós estamos falando, meu querido. Ok. O meu exército quase morreu atravessando os oceanos. O que? O Royal Marriage acabou. E aí. Eu não posso declarar guerra em você mais, né? Tem que esperar esse Spy Network aqui subir. Deve estar ali sendo criado já tem dois anos, né, galera? É que eu acho que eu não tenho um cara desse Spy Network aqui. Tem um cara da educação diplomática que eu gosto dele. Vou usar ele. Prefiro ele. Tem um cara da disciplina aqui nível 3 também. O 13 do Catos mensais. Eu pago 1.53. Ó, e aí, meu melucos? Como é que vai você, cara? Você tem que ganhar contra Provence? What? Provence e Nápoles? What? Why? O que esses caras querem? O pior é que a Tunísia está tentando conquistar alguma coisa. Obviamente perdendo. Faz sentido nenhum, Tunísia. Você realmente achou que você ia ganhar de Nápoles e de Provence? Faz sentido nenhum. Guerra mais sem noção, galera. Deixa eu olhar uma coisa. 3, 58. Vou fazer mais 4 regimentos. Eu posso justificar guerras. Eu vou justificar aqui. E agora eu posso declarar essa guerra aqui. Cara, por que eu não posso declarar guerra aqui? Tem que ser contra você. Tá bom? Tá bom? Lá vamos nós. Com esses caras como ofensivos. Então a mínima ideia, isso aqui é uma boa ideia, tá galera? Só estou indo. Personal Tax Modifier, Mountain Autonomy Change. Não gosto nenhum dos dois. Por quanto tempo? Por 10 anos ainda. Minha taxa... Tá bom, 10% de taxa não é tão ruim. Mountain Autonomy Change é ruim. Meu Army Reformer morreu. Tem o cara do Fort Defense agora. Yay! Também. Eu vou tentar esse cara nível 3 aqui de disciplina. Se que eu tiver grana. Bônus de era. O que que eu quero? Já peguei o Mercenário Maintenance, né? Isso aqui seria bom. Instituto Spreading to be Faint Province. Acho que eu gosto da ideia. Fazer essa síndia. Deixar o Pa Ferreira sofrer um pouquinho. Então a gente faz essas síndias aqui. Esperar aquilo ali acabar. Quanto tempo? Acho que nível 1 está bem tranquilo. O que é isso? Dá para parar de zoar? Encades. Onde é isso aqui? Tá, deixa eu ir lá. Eu já vou cuidar das outras síndias do outro lado. É só clicar aqui para não ter problema. Você pode ir para o México. Você vem para cá. É bem perigoso isso aqui que eu estou fazendo. Uma ofensiva bem... Tanto quanto agressivo ali. Mas quando não está... Não está... Tomando os devidos cuidados aqui. Cabe 36 exércitos, ok? Mais ou menos o que eu tenho aqui. Eu só quero voltar a treinar esses caras. Mas tem bastante menos power nessa brincadeira. Deixa eu contratar... Não, você. Quero o cara da disciplina. Pronto. Perdendo dinheiro. Não acredito. Acho que um cara nível 3 eu meio que dei uma exagerada. Eventualmente a gente vai diminuir um pouquinho aqui. Talvez eu tenha dado uma exagerada assim. Olha a zoeira acontecendo, galera. Eu gostaria... Seria maravilhoso conseguir... Pegar esse ouro aqui. Está vendo, galera? Muito ouro aqui. Eu quero exatamente essas províncias com ouro. Ui. Olha a batalha ali acontecendo. Será que eles vão ganhar? Nossa, ganharam por muito pouco. Tipo, por muito pouco. Olha o Brig Disease aqui acontecendo sem parar. Obviamente. Você, por favor, continue a explorar. Continue a explorar. Explora mais que está pouco. E... Essa guerra aqui vai continuar um pouquinho. Galera, eu vou encerrar. Vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.